Estamos na videoaula 237, exercício 217, gancho de parede esférico, Solid Edge 2024. Aqui está o nosso gancho de parede com a extremidade esférica e suas medidas em 2D. Aqui só de referência. Selecione File, New Part, Novo Modelo. Continue If Ordering. Desabilite os eixos, habilite os planos. Selecione Sketch, selecione este plano. Selecione Círculo neste ponto central, Smart Dimension, 80. Vamos fazer uma linha aqui no midpoint. Angular, 30 graus. Vamos em Trim. Primeiro, vamos fazer uma linha aqui. Pegando a tangente. Estas medidas eu improvisei, não utilizei nenhum catálogo. Esta linha, selecione aqui com o botão esquerdo, transforme em linha de construção. E selecione na tela com o botão esquerdo novamente. Vamos em Trim. Agora, vamos fazer aqui uma paralela. Offset de 8. Selecione Accept para dentro. E dê um ESC. Vamos fechar aqui. Dê um ESC. E também vamos fechar aqui. Ficou preenchido aqui o esboço. Vamos deixar assim mesmo. Finish. Extrude. Selecione aqui. Aceitar. Simétrico. Digite 8. Selecione com o botão esquerdo na tela. Desabilite o esboço. Round. De 4. 4 milímetros. Vamos pegar novamente. Round. De 4 milímetros. Agora sim. Pegue na parte aqui de cima. Round. Round de 4. Ok. Ok. Tem que ir com calma aqui selecionando as arestas certas. Agora sim. Ok. Preview. Preview. Arredondamos. Vamos aqui em Sketch. Neste plano. Vou projetar esta linha. Selecione ok. Vou projetar esta linha. Vou fazer uma linha aqui. Perpendicular. Colocar 6. Um círculo. Nesta extremidade. De 14. Para travar aqui vai ter que dar outras medidas. Ok. Vamos esticar. Ele perdeu a referência mas sem problema. Vamos agora em Revolve. Selecione aqui. Aceitar. Ele pede o eixo. Só que aqui a Dead. Muito bacana. Ele cortou aqui. Mas eu quero adicionar. Vamos em Round de 1mm. Selecione aqui. Aceitar. Preview. Finish. Novamente. Um raio aqui. De 1. Preview. Finish. Novamente. Vamos aqui em More Planes. Plano paralelo. Selecione. Selecione este plano. Digite 50. Esquete. Neste plano. Vou projetar. Um retângulo por um ponto central. Ele não está querendo pegar aqui, sem problema, 8 por 30, alinhamento deste ponto no ponto central. Daqui aqui, coloque em 36, aí fica centralizado, finish, dê um finish, vamos editar o sketch 3. Esta linha tem que ficar linha de construção, finish, vamos agora em loft, aqui, loft, selecione aqui e selecione aqui, dê um preview, eu vou deixar assim mesmo, finish. Muito bacana, desative o plano aqui, vamos agora em sketch, neste plano. Projetar geometria, ok. Finish. Destrução, selecione aqui, agora coloque one side, finish, extend, vamos colocar 20, Vamos alterar um pouquinho, vou colocar 25, finish, desabilite aqui, round de 15, e aqui também. Preview, finish. Vamos agora em rule, options, milímetros, sim, set, já está aqui true next, ok. Selecione aqui, selecione aqui e pegue o ponto central. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Desabilite os planos. Aqui, temos aplicação de aparência. Coloque aqui corpo e aplique uma aparência para o seu projeto. Temos bastante opções de aparência aqui, muito bacana. E assim finalizamos nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge. Tchau.